Oi, vocês sabem que os eventos de trânsito, mais comumente chamados de acidentes, são uma das principais causas de morte no mundo. O Brasil ocupa a quinta posição no ranking destes mortos e o consumo de álcool antes de dirigir é um dos principais fatores. O comportamento de dirigir sob o efeito de álcool coloca também a vida de outras pessoas em perigo. É o caso dos passageiros, também conhecidos como caronas. Vou te dizer um dos motivos pelos quais a combinação de álcool e direção é tão perigosa. Quando ingerimos bebida alcoólica, basta uma pequena quantidade para ter os primeiros sintomas no cérebro, como a sensação de euforia e excitação. Dirigindo sob este efeito, a tendência é que você ande com mais velocidade. Depois, os sintomas avançam para a diminuição da coordenação motora, piora dos reflexos e mudança de humor. A pessoa que continua ingerindo bebida alcoólica passa para os estágios mais degradantes, como a perda de equilíbrio, visão dupla, lapsos de memória, sonolência e até os famosos apagões. Você se sentiria seguro com uma pessoa nessas condições? Por que muitos jovens não conseguem recusar carona de motoristas que beberam álcool? Um estudo no Brasil com jovens de 16 a 30 anos sobre o porquê entravam em carros com motoristas alcoolizados mostrou que os jovens sabem das consequências tanto de beber e dirigir quanto de entrar em carros com motoristas alcoolizados, mas sempre acham que estão livres de tais fatalidades. Mas não estão. O número de jovens com sequelas e fraturas graves que chegam aos hospitais vítimas de acidentes de transe devido a pegar carona com motoristas alcoolizados tem aumentado a cada ano. Você já imaginou ficar com consequências que tornarão sua vida limitada e mais difícil, com significativas dificuldades, até mesmo para tarefas simples como ir ao banheiro, escovar os dentes, subir e descer a escada e ir e vir a qualquer lugar com independência devido à imprudência de um amigo, um familiar ou um conhecido? Ficar com vergonha ao recusar a carona de alguém que consumiu álcool não te colocará em segurança. Pelo contrário, é a sua vida que está em jogo, seu bem-estar, sua saúde e sua qualidade de vida. Já imaginou ficar tão machucado a ponto de nunca mais conseguir fazer tudo o que fazia antes com total liberdade? andar, correr, andar de bicicleta, praticar atividades físicas, dançar, viajar, surfar e tantas outras atividades que hoje você faria sem problema algum, praticamente sem nenhum ou pouco esforço. Portanto, lembre-se, quando sair, planeje sua volta para casa. E se não houver ônibus e você não puder pegar um táxi, use aplicativos, divida a conta com outros amigos, combine com que o motorista da noite não consumirá bebida alcoólica. Essa pode ser a opção mais barata. É a sua vida em jogo. Não importa se o motorista é seu pai, mãe, tio, tia, namorado ou qualquer outro familiar. Seu melhor amigo, o amigo do seu amigo ou o mero conhecido. Lembre-se, a combinação álcool e direção é perigosa, é grave e mata. Lembre-se, a combinação e direção é perigosa, é grande benefit. Lembre-se, a equipe de ele.